Voltamos aqui, parece o programa do Faustão, quando está saindo do local para a rede. Rede para o local. Badinho é o seguinte, o Luiz Boca, coloca um fundo aqui de... Luiz Boca, Luiz Boca. Luiz Boca esteve aqui no meu primeiro programa, no programa nosso aqui, meu e do Léo. E falou o seguinte, que você era dono da Water. É verdade? Mentira? Teve uma empatia, a coisa não andou. E aí acabei deixando, mas eu era sócio da Warrior, assim, eu que era um dos pioneiros. Ia tocar na Warrior. Ia tocar na Warrior, ia ser sócio, né? Era um sonho, né? Você queria dar um up na tua vida, pô, vou montar a casa e tal. Mas infelizmente não deu, mas ficou muito bem representado. O Boca, um super DJ, gosto de ver ele tocar. Tem um irmão dele também, me foge agora. O Paulinho. O Paulinho, gente boníssima, né? A família dele toda, pessoal da melhor qualidade. Deixa um abraço pra eles aí. É um prazer poder estar aqui na região e estar falando com vocês. Um abraço, Luizinho. Legal. Bom, vamos... Muita história legal, hein? Alguma pergunta? Léo, eu não deixo o Léo falar. Me vem as perguntas, aí você fala, fala, fala e me some. É emoção, é emoção. É que todo DJ, quando você tá na, por exemplo, na Overnight, quando você tocava aquela... Que nem você já contou aqui do Noel, que a galera ficou no expectativo, mas quando você colocava aquela música que tava pegando no auge, na hora que você fazia aquela virada, a galera ia ao delírio, meu. Muito legal. A sensação. A sensação, você vê os bastidores, é legal pra gente começar a recordar as coisas. Eu tava ali fora recordando. E a Overnight tinha uma coisa interessante, alguns DJs iam lá, mas é o seguinte, tinha que tocar e fazer direitinho, que a pista, vocês, o Ininha, a rapaziada toda, a Kleber Barre, os caras eram tudo piolho, tudo rato, os caras ficavam olhando, se errasse na mixagem tomava vaia, não tinha conversa, não tinha... Então ali tinha que ser na unha. E eu tive DJs, o nível aqui tá A pra mais, eu tive DJs de ponta que foram lá e assim, às vezes você não tava habituado com o retorno e tal, e o cara dava uma sambada e os caras já... Então lá tinha que ser na unha, cara, você tinha que mixar, seja no rolo, que a gente tinha gravador de rolo também, ou nos dias, você tinha que fazer direitinho. Lá o grave tinha que sumir. É verdade, tinha a música em cima da música, tinha que, a hora que, porra, agora tá pegado. Baseada, é o seguinte, esse aqui é o DJ Badinha, ao vivo no programa Revival, vai tocar uma, vamos ouvir aqui só um... Aqui o WhatsApp, vamos ver quem mandou a mensagem aqui pro WhatsApp, dessa vez eu vou dar uma desligada aqui pra ficar melhor, ó lá. Só faltou baixar. Oi, Mário! Não, não, não dá. É meu filho, já sei quem mandou isso aqui, não mandou o nome, mas eu já sei, é o Mário. Mário é meu filho? Vamos lá, gente. Badinha, escolheu mais uma música aqui. Escolheu essa por quê, Badinha? Porque é legal. Tocou? Muito. Tem uma lembrança? Muito. Você trouxe só disco que eu toquei. Aliás, eu tô achando esses discos, tem um monte de disco meu aí, viu? Não, não tem. Se eu abrir, tiver lá um Overnight lá no... Eu gosto de pegar o disco aqui, viu, Badinha? Mas olha, eu escolhi tudo com base no que eu curti na época que DJ Badinha tocava no Overnight. Vou deixar ele tocar mais algumas aqui. Saindo aqui, nós vamos dar um pulo ali no Água Pura Restaurante. Isso. Lá na Rua Nilza, número 65. Vamos comer um sushi. Ó, muito bom. Tô dentro. Pessoal, Revival agora tem DJ Badinha. Maravilha. Boa, Badinha. Bora. It's time to dance. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. As we create an atmosphere to rock to Swing your body right to left And shake your head till your body gets out of control I'm the rapper who fell in love But I'm too shy to make you mine, girl Shake Oh my shake Shake, shake Oh my shake It's just a shake Oh my shake Shake, shake It's just a shake You're willing to be so shy You have to be a real guy You're willing to be so bright I'm crazy just for you Every time you give me The things that make me happy How'd you think of you Think that I belong to you You're willing to be so shy You have to be a real guy You're willing to be so bright I'm crazy just for you Every time you give me The things that make me happy How'd you think of you Think that I belong to you Shake And show me And show you more and more and more Tchau 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 Não, 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 senhor Dami, conti, sancho, papa Hoje também seguem luchando Vaya Vaya, poriquito Vaya, poriquito Vaya, poriquito Vaya, poriquito Vaya, poriquito Hello, can I speak to Mr. Don Quishol, please? No, 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 senor Tanti, conti, sancho, papa Hoje também seguem luchando Tanti, conti, sancho, papa Hoje também seguem luchando Tanti, conti, sancho, papa Hoje também seguem luchando Tanti, conti, 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 conti conti, 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 conti conti, conti 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 cont Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A banda tá lançando outra e daqui uma semana, um mês, ele tá com outra música e você já esqueceu a anterior. Exatamente, não perdura, né? É, não tem fidelização. Não tem nenhuma. Muito legal, Badinha. Olha só, 973196040. Vamos ver se já tem um ouvinte aqui. Um web... Web telespectador. Web telespectador. É, o web telespectador. Jolinho me corrigiu. Vamos ver quem tá na linha. Alô! Alô! Opa! Quem tá falando aí? O que é isso? Todo alto. Clodoaldo. Conhece esse Clodoaldo aí. Clodoaldo. Conhece o DJ Badinha, Clodo? Porra, você é louco, cara. Sou fã desse cara aí, bicho. Era no overnight, ficava me posicionado bem atrás da cabine. Ainda bem que não é atrás de mim, não é atrás de mim, né? Atrás da cabine, pô. Não era, não era. Então, velho, ficava atrás da cabine e só ouvindo, cara, de ouvido, de butuca, porque na época não tinha chazana, não. Só tinha que ficar de ouvido pra poder pegar as músicas, cara. E você fica... E aí, na segunda-feira, ia buscar uns piratinhas, meu, pra tentar fazer a festa no final de semana, velho. E copia... Esse cara inspirou muito o DJ, né, cara? Ô, Clodo, você copiava, além das músicas, você copiava as viradas também? Conta aí como é que era, Clodo, você que é a testemunha ocular. Porra, velho, era difícil copiar as viradas, né, meu? A gente tentava. Alguma coisa a gente conseguia, né, cara? Mas, porra, meu, badinha só tem um, né, velho? Obrigado, irmão, obrigado. O que o cara faz, meu, você é louco, cara. Obrigado. Você é louco. Pegada, pegada total, pegada total mesmo, cara. E acabou te inspirando, ô, Clodo. Porra, sem dúvida, cara. Eu ia na Playboy, né, cara, descontudo, comecei aí. Primeira danfeteria que eu fui, cara, na verdade, foi em Mogi das Cruzes, cara, o Canecão. Canecão. Isso em 1987, eu tinha 12 anos, cara. Proquei algumas vezes lá no Canecão, legal. É, e aí, porra, aí do Canecão eu comecei a depois curtir Playboy, e depois da Playboy eu parti pra overnight, né, cara? E, porra, ia na matinê, cara, e era vibe total, cara. Aliás, a Playboy é um grande amigo, mandou um abraço pro Cuca, meu amigo, o Ilcinho, o Romano, o pessoal, o 10. É, o Cuca participou aí. O Glaucio, o Glaucio, o Glaucio. O Glaucio, a gente boa, a gente boa, cara. Molecada também inspirava também a gente, viu, né? A gente ia lá pra se inspirar nessa molecada aí. Pô, e hoje a gente tem um prazer, né, cara? O Glaucio, por exemplo, eu tive o prazer de tocar com ele em umas duas, três festas, junto com o Ben Hur também, né, cara? Ben Hur, né? O Ben Hur, né? O grande brother, mandar um abraço pra ele e meu parceiraço, cara. Ó, Ben Hur. Amigo de mil anos. Muito legal, viu, Clodo? Muito legal. E aí, tá curtindo aí? Tá matando as lembranças? Tá fechando os olhos? Tá revivendo alguma parte de um momento seu aí? Puta, é bom pra caramba, né, cara? A gente que é saudosista, que vai ficando velho, né, meu? A melhor coisa que tem é essa. A música, ela te transporta pros lugares, faz você reviver momentos, sentir cheiro, né, cara? Isso é verdade. Então, puta, é uma pegada. Parece que eu tô entrando dentro do overnight, toda aquela vibe, cara. Tudo só o meu onzinho aceso. E depois é o outro lugar, né, Badinha? É, era bem assim mesmo. Era bem assim, era bem assim. Porra, você é louco, cara. Tudo de bom, cara. Bom pra caramba, bom pra caramba. Será que os jovens hoje, os adolescentes, terão essa mesma lembrança? Essa... Difícil, né? Difícil. É mais difícil. É outra época. É WhatsApp, é diferente, né? É outra realidade. Embora a gente esteja usando aqui a tecnologia da época do álcool. Sim, sim. Mas não perdendo, não perdendo a essência, a sua raiz. Eu acho que a raiz é isso. Você tem que se atualizar, mas não pode perder a tua essência, né? A essência é uma. Acho que dificilmente... Você mesmo, Clodô, há quanto tempo você não vê um DJ tocando com o disco mesmo? O disco, não o timecode, o disco? Porra, eu sou dessa época, né, meu? De tocar com o disco, garimpar, comprar disco, ficar garimpando, ficar com o dedo preto, né, velho? E outra, você... E outra, de você pegar e tocar, meu, não tem uma magia melhor do que você procurar o disco, puxar a capa, virar, puxar o disco, procurar a sua versão e tocar, né, meu? Essa daí, acho que a molecada... A molecada de hoje em dia, assim, eu respeito todo tipo de DJ, toda a vertente, mas a molecada de hoje em dia que diz que é DJ e não sabe o que é essa pegada. É, e aí não tem master tempo, não, não tem master tempo. Não tem master tempo, não tem... Se o cara errar, fica marquito, fica marquito total. É lamentável, mas... Não tem link também, né? É, não vão ter oportunidade de sentir esse feeling que é tão bacana, né? Uma pena, viu? Uma pena, uma pena. Porque, assim, a música, ela é igual um perfume e quando você pega o disco, você pega na embalagem do negócio e vem o momento ali, né, Badinho? É verdade. Você tava aqui olhando aqui, você tava pegando o disco, você levantava e você... E muitos aqui, você olhou... Matava a saudade, me remete. Mas eu digo assim, todas as épocas foram boas, né? Eu tive uma época no começo da minha carreira que não existia, né? MK2, não tinha Technics, tinha os gravadores de rolo. Depois veio a geração das Garrardes, né? E não era Direct Driver, era Bell Driver, era tudo tamborzinho. Pô, você pode fazer um phaser, né? Que é colocar as duas músicas, a mesma música igual, pra dar aquele efeito de avião, né? Aquilo foi, pra quem não sabe, até vou dar um toque, aquilo foi descoberto do efeito da turbina do avião. Porque a turbina do avião, ela trabalha em defasagem uma da outra, porque, na verdade, o avião, se ele não tivesse isso, você não suportava o barulho. Então ele trabalha numa fase diferente, pra poder dar o efeito, né? E abafar o barulho geral. E é o que acontece quando você faz o phaser. Mas a gente tinha que fazer na mão, você tinha que fazer na unha. E detalhe, as músicas, elas não eram produzidas em computador, masterizada. Elas eram masterizadas, sim, desculpe, mas elas não passavam por um tratamento de batidas. Então, era o baterista tocando. Então você tinha que saber o ponto que variava a música, que o baterista saia um pouquinho do tempo, pra você poder mixar. E era quatro, cinco batidinhas e já ia embora. E aí você tinha as Garrard, você tinha um mixer tonos. Enfim, pensar em tocar disco e MK2, meu, isso daí fora do comum. Isso é uma coisa que... E infelizmente as pessoas, por isso que eu digo, todas as épocas foram boas. Então, a Garrard era interessante que o braço dela, ela virava, pra quem conhece o toca-disco. E pra fazer eco, como é que a gente fazia pra fazer o eco? Você punha aqui, pegava o outro toca-disco colado com ele e você punha agulha. Ficava duas agulhas tocando. E aí você abria os dois canais e dava o eco. Que era da hora da música lenta. Então... Ah, que legal. Era esses detalhes. Que legal. Que bacana, Clodô. Que futuro, hein, velho. É outro nível. Pelo amor de Deus. Ô, Clodô, de que barco você fala aí? Cara, eu tô falando de São Caetano, cara. Eu sou vizinho do Badinha, cara. Ó. Eu descobri há pouco tempo. Ah, já vi algumas fotos desse negócio de vizinho. Clodô, meu, quero agradecer você aí pela ligação, a força aí que você sempre dá pra gente aí, tá? Valeu, meu brother. Quer mandar um beijinho pra alguém aí? Quero. Quero fazer uma coisa que sempre me deu vontade e hoje eu tenho oportunidade. Quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra vocês. Valeu, meu brother. Beijo. Beijão. Obrigado. Valeu, um abraço. Tomara que essa gravação não esteja sendo gravada na Operação Lava Jato. Badinha, seguinte. Seguinte, vamos tocar uma musiquinha aqui. Continua. Você pode participar aqui pelo 973196040. O Décio mandou um abraço. Décio, dá uma ligadinha aqui, pô. Pô, Décio, foca? É o Foca? Pô, meu brother. Pô, que legal aí, Isa, também. Muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. Aí, um beijão pra vocês. John Dias, tá aí? Um abraço, John. Seguinte, ó. Olha aí, o cara chegou rapidinho aqui. Só dá um toque, Badinha. Rapidinho, você vai tocar aqui. Separou uma música. Mas separou mais uma música da época. Sim. Só dá um toque aqui, ó. Que, domingão, tem uma festa flashback beneficente. Onde vai tocar aqui a rapaziada DJ Dodô, Rogério Caldeira, Willinha, Arthur Henry, DJ Derek e DJ Cezinha. Aliás, se me permita fazer uma parte aqui. O Arthur havia me convidado. Eu, infelizmente, esse final de semana, eu tô com a minha filha e eu tenho um compromisso fora de São Paulo. Não vou poder estar nesse daqui pra poder dar uma força. Mas no próximo, pode contar comigo que tá na agenda. É uma festa beneficente e é bem legal. Isso é importante, legal. Fraldas para adultos ou uma lata de leite em pó. Domingão, das 15h às 20h, lá na Rua Coelho, Lisboa, número 537, Tatuapé. Boa, imperdível, hein? MC Jack e tudo mais, olha lá. O Jack, meu brother, pô, legal. Badinha, vamos tocar mais um pouquinho aqui? Vamos lá. O Andy tá aí? DJ Andy, foi o nosso aluno. Ô, meu brother, pô, legal, Andy. Fomos todos alunos do DJ Badinha. Um beijão, Andy. DJ Badinha, você é o responsável por tudo isso aqui. Agora segura a onda aí, amigão. Segura aí, vamos lá. Tô saindo, tá? Vamos indo. DJ Badinha, Revival. Let's jam the house. Let's jam. Hear the music bumpin' after you hit the floor. Feel the funk and feel the groove just a little more. Get the rhythm, get the groove, make that body sweat and move. Get the rhythm, get the groove, make that body sweat and move. Screwball. Let's jam the music bumpin' after you hit the floor. Let's jam the house, screwball. Let's jam the house, move on. Let's jam the house. Feel the bass and feel the beat. Work that body, move your feet. Feel the groove and feel the funk. Go ahead and make it jump. Feel the bass and feel the beat. Make it happen nice and sweet. Feel the groove and feel the funk. Go ahead and make it jump. Screwball. Let's jam the house, move on. Let's jam the house, screwball. Let's jam the house, move on. Let's jam the house, screwball. Howl, 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 move on. Howl, 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 groove on. Howl, 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 move on. Howl, howl, howl. Hear the music bumpin' as you hit the floor. Feel the funk and feel the groove just a little more. Get the rhythm, get the groove, make that body sweat and move. Get the rhythm, get the groove, make that body sweat and move. Groove on. Howl, 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 move on. Howl, 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 groove on. Howl, 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 move on. Howl, howl, howl. Eu sei que você vai fazer isso Eu sei que você vai fazer isso Eu sei que você vai fazer isso Legenda por Sônia Ruberti No sex until marriage Legenda por Sônia Ruberti No sex until marriage Legenda por Sônia Ruberti No sex until marriage Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transporting Chicks Insane, You've Lost My Game Transporting Chicks Insane, You've Lost My Game I'm gonna stop Rockin' the beat, Come on Hey I'm gonna stop Rockin' the beat, Come on I'm gonna stop Rockin' the beat, Come on Good evening ladies and gentlemen And then Monsieur, Bonsoir Good evening Bonsoir Good evening to you here in the Dorothy Chandler Division Hello out there to each and every one of you on the face of the earth who can see me and hear my voice Okay 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 From Washington Crossfire Tonight The world after a nuclear war We will be featuring all the top acts from Europe and all around the world And I'll be talking to some of them and I can tell you we've got some real big names here We still don't know what it is or where it comes from but there's something there It's been tracked around the earth by radar traveling at a rate of 4,000 miles an hour This is not another flying saucer scare Scientists and military men have already agreed on that We are on this program to give you a bulletin shot of the seat to one of our naval units at sea A hard drive traveling at supersonic speed toward the east coast of the United States Deport shooting into London and New York Float alert to 3-1 Scheduled at 13-35 Forty expected at 13-35 Gate number 31 For America sound 40 I'm Casey Casey Tell me tell me Can't say Tell me tell me Can't say Tell me tell me What does it mean? Okay, thank you O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?